Eu vou mostrar pra vocês hoje a potencialidade do como é que ele funciona, acho que ele está gravando, bem que ele está gravando, vamos lá, vou mostrar aqui na minha vida de batalha, como não, vou mostrar o meu amado da vida, vamos seguir em frente pra cá, acho que o nosso battleship de verdão, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos colocar aqui os atalhos. Olha aqui, tem que comprar com você. Não... A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL MENGR Tem também um submarino. Agora vamos invasir a praia. Tchau, tchau. Ico-sanou, a gente vai dar! Ico-sanou, a gente vai dar! Ico-sanou, a gente vai dar! Ico-sanou! Ai, Yari, Yari! Isso não. O que é isso? 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 E aí O que é isso? A gente vai salvar a cidade A gente vai salvar a cidade A gente vai salvar a cidade A gente vai salvar O jogo está começando Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aplausos O que é isso? 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 Seguindo! O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí No ano, a gente vai dar! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Mão vai ter que matar Attorney! Mão vai ter que encontrar na guerra! Mão vai ter que matar recover! A guerra é a começar! Enquanto que está em rotação! Enquanto que está em cont Speech! Enquanto que está em correto! Enquanto que está em desafio! A CIDADE NO BRASIL Inscreva-se! 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 Inscreva-se!